Isso aí rapaziada, por isso que Deus abençoa, pra passar irmão, pra passar, quer passar por cima da gente né, vai lá que é entrar dentro do carro aí irmão, entra aí, vai lá, Baikona tá lá atrás, isso aí rapaziada, Deus abençoe, é fazer o bem sempre, e aí meu brother, aí agora sim hein, Agora o Motoka fortaleceu aí também, isso aí rapaziada, vamos que vamos, você continua aí Motoka? Não, tem que pegar minha bike lá atrás, aí já tem uma descida aí né, beleza, um abraço meus queridos, isso aí rapaziada, Deus dando força, um pouquinho que a gente puder fazer, É nóis, bora bora